Já tem quase 90 anos que as mulheres brasileiras podem votar e serem votadas nas eleições. Mas até hoje a participação de mulheres na política é uma luta. Nós somos a maioria da população, mas ocupamos aproximadamente 15% das cadeiras do Senado e da Câmara. E de 27 estados brasileiros, só um é governado por uma mulher nesse momento. E a violência política de gênero é um dos principais obstáculos para que mulheres e pessoas trans deixem de ser minoria nas posições de poder. Só que à medida que nós conquistamos mais espaço na política, essa violência tem se intensificado. Em 2017, foram 36 casos registrados no Brasil. Dois anos depois, eram 136. Mais de 80% das parlamentares do mundo já sofreram algum tipo de violência política. Seja psicológica ou física. E para 39% delas, a violência política minou a implementação de seus mandatos e de sua liberdade de expressão. Eu gostaria de ter a minha palavra respeitada. Eu não vou ficar batendo boca com o senhor. Eu não vou. Olha o que eu faço. Essa violência não atinge só as mulheres em cargos políticos ou candidatas. Ela também acontece contra servidoras, jornalistas, defensoras de direitos humanos, ativistas e até eleitoras. Além de atingir indiretamente familiares e pessoas próximas dessas mulheres. Ela queria dar um furo. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Hoje eu vou explicar as quatro formas que a violência política e a violência institucional contra a paridade de gênero acontecem. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos. Violência institucional é a violência que informa, sem precisar de palavras, que a política não é lugar de mulher. Por exemplo, até 2016 não havia banheiro feminino nas plenárias do Congresso Nacional. Já existiam mulheres que tinham sido deputadas e ninguém se deu conta que era necessário ter um banheiro feminino no plenário. Aí veio aquele título, bancada do batom exige banheiro exclusivo. Uma coisa elementar. E até 2021, a ausência de deputadas federais que estavam em licença maternidade, em votações, era considerada falta. Causando cobranças e constrangimentos para as mulheres que precisavam tirar a licença. Inviabilizar a candidatura de uma mulher ou desviar recursos da campanha dela também são maneiras de afastar as mulheres dos espaços políticos. Por exemplo, hoje, por lei, pelo menos 30% das candidaturas de um partido devem ser femininas. E isso influencia na distribuição do dinheiro do fundo partidário e do tempo de propaganda que ela vai ter. Mas acontece de alguns partidos lançarem candidatas e na hora da campanha não investirem um centavo nelas. E repassarem o dinheiro para outros dentro do partido. A violência moral são ataques, calúnias, xingamentos e ofensas contra as mulheres na política. Isso pode acontecer ao vivo, na plenária ou online, nas redes sociais. A senhora está totalmente descontrolada. Pode gritar à vontade. Só raspa o sovaco, hein? Enquanto os homens são atacados por seu trabalho e sua atuação, as mulheres são alvos de ataque pelo que são ou supostamente deveriam ser. Isso é, características físicas, intelectuais e morais que alimentam essas ofensas. A gente monitora esse tipo de violência nas redes sociais e nas eleições desde 2020. Naquele ano, só no primeiro turno das eleições municipais, candidatas receberam, em média, 40 xingamentos por dia no Twitter. Hoje foi comigo, ontem com a deputada Maria do Rosário, anteontem com outros parlamentares ou parlamentares homens. Amanhã pode ser com qualquer um de vocês que apoiou a atitude fascista do deputado Alberto Fraga ao dizer que mulher que fala como homem tem que apanhar como homem. Isso não é frase que se expresse. Para mim, não só é quebra de decoro, como é ameaça. Quando os ataques incluem ameaças ou intimidações às mulheres ou às pessoas próximas, trata-se de violência psicológica. E esse tipo de violência pode levar as vítimas a se isolarem socialmente. Entre as pessoas trans eleitas, 50% já receberam ameaças diretas, incluindo ameaças de morte. E 80% não se sentem seguras para exercerem plenamente os seus cargos. É lastimável saber que por o meu corpo ser o que é, pela luta que eu faço e o que eu represento hoje dentro do parlamento, eu não posso ter direito à vida. Em alguns casos, a violência política de gênero alcança os corpos das mulheres de forma direta. Essa violência pode ser sexual, como contato não consentido, estupro e assédio. Ou física, como agressões, prisões arbitrárias, tortura, maus-tratos. E podem até custar a vida dessas mulheres. Por isso, é urgente que a gente reconheça e combata essas violências. Nessa eleição, pela primeira vez, temos uma lei contra a violência política de gênero. Ela foi sancionada no ano passado e criminaliza o assédio, humilhação, perseguição e ameaças a candidatas ou detentoras de mandato. Aconteça ela online ou offline. E a pena pode ser de reclusão e multa. Se inscreva aqui e fique de olho nas nossas redes sociais e no nosso site para acompanhar o nosso monitoramento. E se puder, apoie as minas no Catarse. É com esse financiamento que a gente consegue fazer esse trabalho. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! E aí E aí E aí